Operação da 5ª Delegacia de Polícia, Operação Mal Vigia, prendeu um flanelinha que quebrou o parabrisa no veículo de um homem de 23 anos. Isso aconteceu no último sábado no setor comercial sul. De acordo com a ocorrência, o dono do carro se negou a apagar por um serviço em estacionamento público. A polícia foi apurar e verificou que o flanelinha não tinha registro para poder atuar nesse tipo de profissão. Lembrando que é preciso fazer um registro no GDF. Ele não tinha, não era reconhecido, então estava atuando de forma irregular. Então, diante disso, a polícia iniciou uma investigação e foi verificado que ele cometeu diversos crimes, como dano, também exercício irregular da profissão. No momento da prisão, ele também foi achado com uma porção de drogas para consumo pessoal. Foi autuado também por conta disso. Então, ele pode pegar aí, de acordo com a operação, de acordo com a investigação, até 13 anos de prisão. Nesse momento, ele está à disposição da justiça, vai passar por uma audiência de custódia.